Oh, 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 oh Só estudei em história experimental Meu pai era surfista profissional Minha mãe fazia rapaz pra legal Minha mãe fazia rapaz pra alvo Fazer fã de tudo, já bamba Deus amou o amor Tudo ao pantegar Eu sou do tipo que faz no vício Em horror a compromisso Você pode fazer o que quiser comigo Eu não ligo Você pode fazer o que quiser comigo Eu não ligo Eu sou free, eu sou free Sempre free, sempre free Eu sou free demais Eu sou free, free Sempre free, sempre free Eu sou free, eu sou free Mas você não tem muita chance Não ligo é a corrompânce Eu sou free, eu sou free Eu sou free, eu não ligo Eu sou free, eu não ligo Freelance, ah, 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 ah! Sempre free, eu sou free demais Sempre free, eu sou free demais Free, free, sempre free, eu sou free demais Free, free, sempre free, eu sou free demais Fim, 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 eu sofri demais